Você já trafegou por uma avenida em que os semáforos iam ficando verdes um depois do outro? Ou já havia um sinal ficar mais tempo aberto para deixar o tráfego mais pesado fluir? Isso acontece porque em muitos pontos de Fortaleza, esses semáforos já são controlados à distância ou possuem uma programação para permitir a fluidez dos veículos. A ideia é que em breve os chamados semáforos inteligentes estejam presentes em toda a cidade. Essenciais para o ordenamento do trânsito, o tempo em que semáforos se mantêm livres ou fechados para o tráfego divide as opiniões de quem se desloca por Fortaleza. Tem alguns que complica, porque tem um que fecha mais rápido, aí abre os outros, aí tem essa complicação. Pode melhorar mais. Está demorando um pouco, viu? Toda a cidade? Toda a cidade. Aqui a clara fica demorada, viu? Bastante demorada. Sempre passo por aqui, o tempo não é muito demorado, não. O tempo que é o tempo certo. Não, não, está normal. Para mim, agora está normal. A rede semafórica de Fortaleza possui 1.073 equipamentos. Deste total, 590 são dotados de sistemas inteligentes, capazes de controle em tempo real. É na central da mobilidade para preservação de vidas no trânsito da AMC, onde os semáforos são coordenados, de modo a garantir mais fluidez nas vias da capital. O grande objetivo da tecnologia como essa é melhorar a fluidez, fazer uma operação em que a gente consiga utilizar realmente os benefícios da engenharia de tráfego para a cidade, para que a gente diminua o tempo de viagem das pessoas, para que a gente possa otimizar isso. E um dos grandes benefícios que poucas pessoas percebem é na emissão de poluentes. A partir do fluxo de veículos identificado em câmeras de vídeo monitoramento ou sensores instalados no asfalto, é possível priorizar as vias conforme demanda. Eles já têm tempos pré-programados, eles vão fazer essas mudanças de tempo em virtude da demanda que existe no local, do fluxo veicular. Mas a gente consegue também fazer melhorias nisso. Por exemplo, se a gente detectar através do nosso sistema de vídeo monitoramento das nossas câmeras, que houve uma colisão e que está obstruindo uma das faixas, nós conseguimos fazer uma mudança aqui da central no tempo do semáforo que está lá. Os semáforos inteligentes estão localizados em polos geradores de tráfego e grandes corredores. O sistema deve ser ampliado para toda a cidade. A gente tem um objetivo realmente de ampliar para 100% toda a rede centralizada, principalmente por isso, para a gente realmente ter a capacidade de enxergar mais rapidamente e dar uma resposta mais rápida para a população.